Alisson Cedês, um moral de Sergipe Que a doeira assim Rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo E joguei tudo fora Nosso carro tive que vender Pra achar com ela Nossa casa o barco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra e muita satisfação Eu convido pra fazer esse vídeo de milhões Nosso carro tive que vender Só pra achar com ela Nossa casa o banco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforga esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Alisson Cedês Um Moral de Sergipe Avisa! E a pressão mundial Chegou! Isso é Tocnes! A fábrica de sentimentos Pra tomar cachaça E a roça gostoso Já passou da hora de você ligar Tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz Entre o amor e a cachaça eu já tô bebo Bebo pelo amor de uma morena que a outra o seu coração entregou Mas sozinho eu não fico também não me iludo porque eu tenho mais um amor Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe você E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz Alisson Cedês Um moral de Sergipe Falando de amor Em nome da MP Produções A fábrica de sentimentos Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje tô igual Criança Fácil, facinho de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí se vale a pena Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí se vale a pena Me falha aí se vale a pena Alisson Cedês Um moral de Sergipe É mais uma da fábrica Isso é toque dance Falando de amor Vivendo de expectativas Outra vez eu no seu feed Mas só de visita Você tá seguindo sua vida Parabéns Tem outra pessoa compartilhando da sua rotina E eu sigo sempre esperando E eles saem dos seus planos Enquanto isso Dois sorrindinhos chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Sigo seguindo conformado Eu sigo sempre esperando Eles saem dos seus planos Quanto isso Dois sorrindinhos chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Sigo seguindo conformado A fábrica de sentimentos A fábrica de sentimentos Já que a gente chegou ao ponto final E você diz que não E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal E vem tentar segurar Vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade O que vai ter esse nosso compromisso O amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo Não beijo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que é sucesso, meu raqueiro Tá assistindo a cordeão Tamo junto, meu irmão Alô Sandro Serra Tamo junto, meu irmão Só não vem pedir pra eu não ficar mal E vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso O amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não, não posso dar nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu Eu não tô Eu não tô Eu não tô Eu não tô Alisson CD Pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sei que a gente tá terminado Sei que a gente tá terminado mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja Não seja o que eu tô Não seja o que eu tô Não seja o que eu tô pensando Eu tô Eu tô Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Ei, eu tô Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei. Alisson Cedes, um moral que sertica De moenas, eu falei de moenas, tem que respeitar, pai. Olha, Lucas, aqui mais coisa, pai. Foi no detalhe, de briga em briga, nem vem falar que foi faltar de tentativas. Não suco a voz, isso é mentira, mas essa voz, que eu odeio, baixaria. Tô indo embora, e dessa vez, sem volta, mas se quiser, vem convencer. A hora é agora. Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva, cai de porca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada. Mostra que eu tô perdendo, terminando com você. Faz exatamente igual, como você fez pra me prender. Não perca esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva, cai de porca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada. Mostra que eu tô perdendo, terminando com você. Faz exatamente igual, como você fez pra me prender. Isso é toque 10, pra separar os homens dos meninos, Pra arrastar os cívicos no chão, pai. Ei, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Aqui eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Alisson Cedês, um moral de Sergipe Alô Fernando, clínica meu Deus, dia melhor de respeitar Vai dar abração pro caminhão transformes Ativa papai Alô Bastião, varejão Eu tô aqui A jogo Fala a verdade, sinceridade, olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser só um homem ou só uma transa Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Eu tô aqui pra jogar, eu tô novo Quem entra na minha vida ou som no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quem entra na minha vida ou som no meu quarto Diz o que tu pensa? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quem entra na minha vida ou som no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Alisson Cedês Um Moral de Sergipe Comprei o vinho, reservei sua suíte preferida Hoje vai ser a noite mais inesquecível da sua vida Cê deve tá se perguntando O que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa Deixa o suor descer Depois na hora H Cê vai saber E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba tá quase quebrando E essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Cê acabou de fazer amor com seu ex Cê tá se perguntando O que a gente tá comemorando E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba tá quase quebrando E essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba Tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Cê acabou de fazer amor com seu ex Equipe RM Gravações, um abraço, tamo junto Puta Lua Team Divulgações Alô Jô, o CD Moral Bruno Rares Divulgação de Piau, tamo junto Puta Vé Divulgações Para todas as produções, tamo junto Douglas, ativa vai Alisson CD É mais uma da Fábrica Top 10 A pressão mundial Chegou Você tá Tentando beijar outras bocas pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz Fiz um backup no teu sentimento E quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada Uma pasta chamada saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Cê tá Cê tá sem opção De me deletar Fiz um backup no teu sentimento E quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Cê tá sem opção De me deletar Isso é toque dance Alisson CDs Que tá sem opção E na hora E na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou o áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou o áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim E nem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Lê-lhe o áudio que dizia Então volta pra mim Manda um grande beijo Pra todos meus fanclubes estourados Tamo junto, obrigado Olha Neto Sou equipadora Alisson C.B. Um Moral de Sergipe Olha Bruno Salles Tamo junto, meu irmão Olha Juninho Fofoca Salvador Tamo junto O desespero da carência Não dá pra saber Aonde cê tá se metendo Com muita sede ao ponte E não dá pra saber Se é água pura ou veneno Porque no fundo ninguém Sabe quem é quem Quem vai fazer mal Quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento surreal No beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Só de saber que nada Era de verdade Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só É na minha vida De boeira Jamada que me veste Tem que respeitar Vai Indiação A loja do fogo Porque no fundo ninguém Sabe quem é quem Quem vai fazer mal Quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento surreal No beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Você não era o que eu pensava Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Dói saber que nada Dói saber que nada Era de verdade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento surreal No beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Você não era o que eu pensava Você não era o que eu pensava Não fazia amor Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Dói saber que nada Era de verdade Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só Viagens Alisson CDs O Moral de Sergipe E me arrepende E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonho eu falo e ri E nega diz que inventei Rodei a dúvida maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desabeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Pensa de apagada Me ignora errada Me ignora errada Me arrepende Me arrepende Me arrepende E te acordei Saudades não passam Não esperava Me escrevesse aí E quer saber o que apaguei Prevendo as nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando fala sorri E nega diz que inventei Odeia dorme maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei Prevendo as nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando fala sorri E nega diz que inventei Odeia dorme maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei A dor te faz a dor ficar pior Perdoa-se da tarde e te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Sendo pagada Alisson Cedez Um moral de sergipe Pra tomar cachaça e arrochar gostoso Tem que tocar Toque 10 E chora Chora toda vez Que entre nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver Estou sem astrão por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos Está coberta de razão Pra você caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra se arrepender Inconsequente e fraco Deu trair você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Todo abraço é muito bem-vindo Só que o teu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o teu é mais apertado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonha contato, peça bem você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Amanhecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro, eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vem lá no fundo Eu juro, eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais baixo Vou gritar, vem lá no fundo Eu vou gritar, vem lá no fundo Eu juro, eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais baixo Vou gritar no vidinho E te amo demais Alisson Cedês, o moral de Sergipe Vai tocar no paredão Bora Scooby-Som Scooby-Paredão Kiko Paredão Bora Marreto Paredão Abraço, tamo junto Eu não sou exemplo Pra ninguém Sem esperar por quê Sem esperar por quê Como que eu vou ser um príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Não venha me dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Em nome da MP Produções Para o empresário, para o país Para a MC Rodrigo Produções Seu maior É a fábrica dos sonhos Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava por quê Cê esperava por quê Como que você e um príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Não venha me dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Alisson Cedês Um moral de Sergipe É mais uma que tá no repertório Na pressão mundial Eu não aceito Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Cê vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Acabou e tchau Eu não aceito Olho no olho Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Cê vai abandonar Cê vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Olho no olho, coração acelerado Veja nossos filhos, cê vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Alisson Cedês, um oral de sentidos Em nome da MP Brando Sonhos Quem ama dá valor Não peça nunca e faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Descarrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor pelo amor Amor pelo instante Tô sentindo que não é pra mim 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 Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Em nome da MP Produções, avisa que a pressão mundial chegou, vida Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Alisson Cedês, o coral de Sergipe Em nome da Mídia Som, a fábrica dos sonhos Mais um sucesso vaqueiro Alô Taciso do Acordeão O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com raiva juro não mais Cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama, cama de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda O raiva juro não mais Cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama, cama de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL